E fala galera do YouTube, lipaunara, seja bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje minha gangue estou aqui novamente no GTA 5 Online e pessoal olha só quem que apareceu aqui no GTA, é o nosso caminhão Duny, manos eu não tô acreditando, hoje eu vou fazer aqui um parkour de Duny ou Duny, né tem gente que fala Duny, mas eu sempre chamei de Duny e é assim que eu vou chamar a galera esse caminhão. Caminhão Duny, bom galera depois de tanto tempo, finalmente eu achei um parkour aqui com o Duny, esse caminhão gente não é nada fácil de controlar não, esse caminhão ele fica o tempo todo sambando, tá ligado, indo de um lado pro outro e olha só, todos os caminhões estão com patrocínio, ou seja, eles estão com adesivos e o meu é o único caminhão que não tem adesivo gente, olha só, caminhão diferenciado mané, aí sim hein, olha só a galera de caminhãozinho. Part 2 gangue, vamos deixar aqui embaixo muitos joinhas, beleza, eu conto com vocês, não, não, ah véi, o negócio ele tava fininho gente, por pouco que eu não consegui já passar ali na estreita. Olha, olha galera, olha, olha, o negócio aqui é very crazy hein mano, muito difícil esse caminhãozinho, de controlar esse caminhãozinho Duny ou Duny. Eu me lembro gente, que eu fiz uma mitada uma vez, sensacional com esse caminhão gente, foi a mitada do século, vamos ver se hoje... Ai, 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 ah véi, já tô... já tô arrependido de ter colocado o modo contato gente, mas relaxa, que passando dessa parte aqui... Passando dessa parte aqui galera... Nossa senhora, mané Nossa senhora O negócio aqui tá muito difícil, gente Mande energias positivas pra mim aí, manos Eu quero ver todo mundo ir da gangue, ó Já cruzando os dedos Eu não sei porque eu tô fazendo curva aqui, véi Quer dizer Tô dando ré, na verdade Ai, ai Mano, o negócio é o seguinte, galera Eu vou precisar explodir no mapa Por que que eu não tô conseguindo Passar dessa parte aqui fácil, brother É que eu tô com medo Mano, tinha que ir lento, na verdade Alguém me bate aqui Por favor, manos Calma, galera, calma, galera Calma, galera Calma Dá ré aí, maninho, por favor Olha, gente Olha, eu confesso pra vocês Que eu gostaria muito de passar isso daqui Tipo Fácil, tá ligado Mas O modo contato Não está deixando Aê Finalmente Olha o alívio, gente Olha o alívio De ter passado E pegado o primeiro checkpoint E seguinte, meus amigos Ó, eu posto Quatro vídeos Todos os dias Aqui no meu canal Ai, ai Ai, ai Caminhãozinho Meu Deus do céu Mano, é muito difícil Controlar esse caminhão Só quem acompanha o canal Há tempo já Só quem acompanha Só quem acompanhou As últimas corridas Com o Dune Tá ligado do que eu tô falando Então, gente Se vocês são novos Aqui no meu canal Se inscrevam Clica aqui embaixo No botãozinho Instraverso No botãozinho vermelho Aqui embaixo Porque eu posto Quatro vídeos Todos os dias, gente Isso é vídeo Das onze da manhã Até as nove da noite Todo santo dia Então, ó Se inscrevam no canal, galera Pra não perder nadinha, hein E o negócio aqui É very crazy, ó Ó como que é louco, ó Ô, louco Eu já vi que tem até Uma mega rampa Lá no fundo, gente Só que tem muita gente Travada em alguma Em uma parte Ali, ó Nossa, tem muita gente Travada naquela parte Assim Esse parkour de Dune Eu acho que não vai ser Um parkour muito longo Tá ligado Mas Como eu tô há muito tempo Sem jogar com ele Faz a curva, mano Aí, yes Como eu tô há muito tempo Sem jogar com ele Já vale a pena, mano Já compensa Olha 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 Olha, mano Olha A gente fica tipo Com a metade Do caminhão Pra fora, pessoal Ah, tá achando Que o negócio aqui É mole Tá achando Que é fácil Bagulho aqui É very crazy, mano E eu já vi Que a galera tá 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 se confundindo Não é pra ir do lado Direito, gente Olha só Tem que ir do lado Esquerdo Porque tem aquelas Plataformas ali, ó Rosas Que a gente passa em cima Tá ligado Mano Vou ter que dar um Totózinho nele Não é que agora Alguém vai ter que me dar Um totózinho aqui Calma Calma Não Não, mano Eu pensei que o maluco Tinha bugado Tipo de Tipo Não foi de propósito Eu pensei que tava Alguém Alguém me empurra Por favor Mas, tio Bem de leve, hein Não, não, não Bem de leve, mano Bem de leve, mano Pô, velho Eu pensei que alguém Me dá uma batida Bem De leve ali, galera Mas não A pessoa já mete o porradão, tio Ó, nice Nice Não Mano Se eu der ré Se eu acabar dando ré É pior, velho É pior nessas plataformas aqui, ó O negócio aqui, gente Olha Tô quase caindo, mas Mas aqui tem coragem Aí, pessoal Finalmente Finalmente, meus amigos Ok Beleza Agora eu travei aqui de novo, hein Mas agora vai ser Alguém me dá uma batida Bem de leve aqui, ó Vou agradecer Mútil Mútil, mútil Dá uma batidinha aqui, mano Bem humilde mesmo Batidinha bem de... Aí 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 foi humilde, hein Aí foi humilde Nossa, galera Olha como que tá difícil Calma Calma Ah, vai me dizer que vai travar agora aqui, mano E não peguei o checkpoint Mentira Mano Tá muito troll isso daqui, galera Tá muito troll, não Agora eu cansei Agora eu cansei, galera Agora eu cansei demais, hein Meus amigos Tranquilinho, mano Tranquilinho Sem complicações, ó Aê Finalmente eu passei, gente Que sufoco, hein, mano Que sufoco Ah, ah Beleza Dei aquela Aquela paradinha aqui, ó Aquela freada Básica Porque vocês já viram, hein O negócio aqui é É tenso demais Nossa, velho Ó, travessão Vocês sabem que buga bastante, né, gente Esse Esse travessão Famoso travessão aqui do GTA Essa trave de futebol Buga bastante E a gente vai Passar Nela, gente Pra passar nela Com o caminhão, velho Vocês acreditam? Olha o maluco Tá travando ali, mano Mas tá tranquilo, galera Tá tranquilo Eu gosto muito desse caminhão Eu gosto muito desse caminhão, gente Porque Eu já mintei muito com ele Olha essa rampa, mano Tô muito ansioso Pra fazer essa mega rampa, hein O mais rápido possível Vamos ver se eu consigo derrapar aqui, ó Ah, mano Tá bem bugado, galera Bem bugado Aê Até que enfim, mano Nossa senhora Que sufoco Nice Passei O negócio tá very crazy aqui, hein Ó Olha Olha Nem sei como que eu consegui ficar aqui ainda Agora eu já caio aqui Ih, rapaz Olha só, gente Tenho que escalar Esses tubos aqui, ó Beleza O negócio a gente já chega como? Capotando já Capotante Capot... Ah O caminhão Eu... Velho Esse caminhão Igual eu falei pra vocês Eu gosto dele Mas ao mesmo tempo que eu gosto Eu odeio Porque Olha É assim, mano Você Do nada Tomba com ele, ó Do nada você tomba com o caminhão E agora eu não consigo mais passar Tá todo mundo aqui Eu quero chegar no pódio Pelo menos No pódio eu chego, mano No pódio eu me garanto Eu acho, né Porque A galera não tá deixando passar Pô, se fosse modo fantasma Teria passado já em dois minutos Já Olha isso, mano Não dá tempo, ó Não dá nem pra tentar, velho Tá todo mundo aqui, ó Vamos, galera Vamos, ó Vamos Já cortei na frente de todo mundo, ó Tinha duas pessoas ali paradas, galera Vocês viram, né Eu já cortei na frente de todo mundo, mano Tá aqui ali Pão profissa, mano Só vamos Só vamos, rapaziada Caminhãozinho Dune Tô até pensando em resetar, velho Mas não Não vou resetar, não Nossa, gente Se fosse modo fantasma Eu acho que Eu teria chegado Em uma posição melhor, hein E olha isso Será que vamos Rápido Cê É um louco Olha a rampinha, mano Ô, louco Tá muito fino, gente Ih, já tô indo rápido, hein Não Pugou, galera Bateu Bateu um pouquinho na rampa, gente Cê é louco Chega assim, ó Very crazy, mano Very crazy, ó Muito rápido, galera Muito rapidão, ó Olha Dei essa moedinha aqui, ó E yes Consegui ainda, gente Completar o serviço Cheguei na terceira posição Quando chegou aquela parte ali Dos travessões Eu pensei que ia levar Muito tempo, gente Pra passar Porque Aquele travessão ali Buga bastante Eu até levei muito tempo Pra passar daquela parte Mas não levei tanto tempo assim E olha só, gente Cheguei no pódio Consegui uma posição boa Cê sabe que o meu objetivo É ficar sempre em segundão Mas quando não chego em segundão Pelo menos no pódio, gente Eu tento ficar, ó E hoje consegui Chegar na terceira posição Show de bola E deu também pra matar Saudade do caminhão Dani, gente E aí, pessoal Vocês também acham Que se fosse modo fantasma Eu teria passado mais rápido Deixa aqui embaixo Eu quero saber a opinião de vocês Na minha opinião O que me atrasou um pouco Nesse skill test Foi o modo contato Aquela parte dos travessões também Muita gente ficou me batendo E acabou atrasando um pouco Tá ligado? Me desconcentrou um pouco Mas tá suave, galera Foi top, amigão Então quem gostou Já explode aqui embaixo Muitos joinhas Pra fortalecer, galera Eu quero ver vocês explodindo o joinha Pra trazer mais corridas de Dune De Dune, na verdade Eu vou pesquisar E vou tentar achar mais corridas de Dune Pra trazer aqui pra vocês Beleza? E outro aviso, gente Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Já clica aqui embaixo No botãozinho E inscrever-se No botãozinho vermelho Porque, ó Sai quatro vídeos todos os dias E vocês não podem perder Beleza? Um abração, então, do Lipão Até a próxima E... Fui!